Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Sage, e dessa vez estou aí novamente no modo online de Watch Dogs E como prometido, eu vou estar aí trazendo pra vocês o hackeamento online Pra quem não viu, eu trouxe aí Perseguição Online Eu vou deixar o link pra vocês do vídeo aí na descrição, belezinha? Dá uma conferida lá E dessa vez então eu vou estar aí fazendo o hackeamento online, beleza? Então eu vou aqui, acessar o celular Vou aqui então em aplicativo de contratos online E vou aqui nesse modo aqui, que é hackeamento online Basicamente eu tenho que entrar num jogo de outra pessoa Num player aleatório E então eu vou ter que hackear essa pessoa, beleza? E com isso eu ganho pontos Que aí com isso eu acabo desbloqueando armas ou novos itens Como mais tempo de nitro Essas coisas assim do jogo, belezinha? E se você também acabar não hackeando o cara Ou acabar perdendo Você acaba, os seus pontos vai descendo, entendeu? Então tipo Se você não invade, você acaba sendo invadido Você tem como desligar isso nas opções do jogo Mas acho que acaba também sendo um pouco sem graça Mas então vamos lá Tá aí procurando um player aí aleatório Então quando... Ah, já encontrou já Então belezinha, então vamos lá Então se eu conseguir hackear ele eu ganho 207 pontos Beleza, então vou aceitar aqui Vou pra baixo Então bora lá galera Vamos ver se a gente consegue hackear esse cara aí Ó, não deu certo Ele, eu acho que deve ter desligado da rede online Com certeza Então vamos aí Tá procurando outro player E com isso Eu já volto aí com o vídeo, belezinha? Então é isso aí Bom galera Já encontramos um player Então vamos lá Tentar hackear ele Vamos ver se dessa vez não vai falhar O cara vai sair E não conseguir hackear ele Belezinha? Então bora lá Vamos ver se vai dar certo Acho que dessa vez a gente consegue Bom Já estamos dentro do jogo do cara O cara tá lá na frente, velho A gente não pode matar, ok? Principalmente tem que hackear ele Bom, ele tá parado lá, cara E eu sou o único Aqui Vai ser muito fácil dele Me encontrar, cara Não vai ser Não vai ser fácil pra mim, não Primeiro eu vou Hackear ele Que eu tenho um minuto Pra poder correr no mapa E fazer uma localização pra mim Vou aqui mais pro meio Se esconder mais Pra poder iniciar o hackeamento Aí eu tenho mais uma chance Fácil Fácil, hein Ó o cara cantando É galera, eu acho que eu vou deixar aqui mesmo Senão eu vou acabar não conseguindo Se não eu vou acabar não conseguindo Hackear o cara Vou deixar aqui no meio Aqui, ó Bom Iniciei Vamos ver se a gente consegue Vou se esconder dentro desse carro aqui E bora lá Vai ficar fácil, né Vai ficar fácil, né Não, acho que eu vou deixar Nesse carro aqui Não, naquele carro lá Lá mesmo Vou ficar aqui mesmo Dentro desse carro aqui Vamos ver se a gente consegue Se esconde aí, fi Se tivesse um vidro mais escuro Seria mais fácil, né Mas bora lá Vamos tentar hackear ele Parece que ele Parece que ele nem saiu de lá Pra mim, então Não sei se ele tá vindo, né Só se ele acessar o celular Se ele acessar o celular E ficar pesquisando Não dá pra ver o raio, né Opa Se eu também acessar meu celular Se eu não me engano Ele consegue perceber Que eu tô acessando Bom, bora lá 50% já Acho que ele deve tá procurando Em outra área Com certeza Já passamos da metade Já Esse aqui vai ser fácil Mamão Kassuke Bora, bora Bora pro 70% É, tá facinho Ó Aí já diminuiu Ali o alvo, né Que é eu O círculo O círculo tá bem melhor Ali no mapa É, parece que o cara Ele realmente Deixou pra lá, hein Quer ser hackeado Ou não, né Que às vezes Não aparece, né Atrás da parede Bom, esse aqui Vai ser hackeado de boa Dá até pra sair Tudo ocorreu exatamente Aê Hackeado, galera O aí tá ganhando Quantos pontos? Mais 50 1000 de XP E 1000 dólares em grana Então é isso aí, galera Basicamente funciona assim O hackeamento É praticamente quase igual Do, do perseguição O perseguição Só, só apenas Fica olhando O hackeamento Você precisa tá na área Mesmo, né É um pouquinho Mais complicado Você viu que eu vim até Pra cá Pra poder selecionar Uma área Pra ficar mais fácil Pra mim Com mais pessoas E tal Porque se eu ficasse ali Iniciasse ali Realmente o cara já Já ia notar ali Que eu ia estar Por ali, né Não tinha nenhum NPC pra lá Bom, galadinha Então eu vou Dar uma pesquisada Mais uma vez aqui Pra ver um pouquinho Um pouquinho mais De adrenalina Que esse aqui Não deu muita adrenalina Então eu vou Pesquisar um outro player Ó, agora eu estou sendo Porra, agora é fodeu Então bora lá, hein Vamos encontrar Fulano Ó, o cara já Acho que Acho que eu já peguei, hein Ah, esse foi fácil Ah Sapaz Sapaz Rapaz 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 Não tira na cabeça ainda 200 De XP Só pro tiro das ideias Bom, esse foi fácil Galerinha Então, você viu ali Que eu acabei pesquisando Às vezes você acaba Sendo um alvo, né Isso aí você fica doido Se o cara não moscasse ali Não corresse ali Eu com certeza Não ia Não ia Não ia atrás dele ali Na hora que ele correu Pra entrar dentro do carro Moscou muito Às vezes é melhor Você tá andando na rua Mesmo que fica mais fácil Então eu vou procurar aqui Vamos ver se eu consigo encontrar Muito rápido Nossa, que eu peguei apertando Estar Rapidinho Senão eu vou ter que cortar O vídeo aí Pra ser mais ligeiro Então eu vou dar uma cortada Aqui rapidinho Pessoal No vídeo E já já eu volto aí Ou eu sendo um alvo Ou eu procurando Um cara pra hackear Belezinha É isso aí então Bom, galera O jogo já selecionou Um player E dessa vez aí O ponto vai ser Bem pouquinho Tá ligado 81 Mas tá valendo Bora lá então Tentar hackear Esse cara Vou aceitar aqui Então bora lá galera Vamos ver se esse aqui Vai ser um pouquinho Mais complicado De hackear Porque ele lá Foi mais facinho E tal Às vezes eu nem sei Se ele andou Procurando ali Mas pelo jeito Não Então vamos ver Se dessa vez A gente consegue hackear Mais Ó Perto Eita porra Pera aí Não vou hackear Você agora Tem quatro Tenho quatro minutos ainda Quer dizer Civil né Bom Eu vou iniciar aqui mesmo Pra ver se dá um pouco Mais de ação Já que o carro É um pouco mais preto E Só falta ele já Acessar aqui No meu carro Já ó Já tá pesquisando ali Não sei se vocês estão Vendo um raio branco Ó Ele tá pesquisando Escanhando as pessoas Bora lá ó Tem um carinha aqui Na minha frente Já ajuda aí Ajuda aí carinha Vai pensar que é você Ela tá correndo Ele vai ficar doido O problema é que eu fico escondido É que até ele ligar o carro O problema é que eu não posso Eu não tenho como Atirar nele Só ele tem como atirar Eu só posso fugir Não posso atirar Não posso fazer nada Bom Tá indo Tá indo Bora lá 28% 29% 30% Bora lá Isso aí tiozinho Fica correndo aí Que ele vai ficar doido Eu teria ido no outro carro Lá em Aquele outro carro ali Seria melhor Tá bom aqui Por enquanto tá bom Uma dica galera É que pessoas Assim Se vê sentado Ou fazendo Que nem ali no ponto Ou atendendo o telefone Não vai ter isso aí Ou é o cara andando Mexendo no celular Ou correndo Assim Pode ser O cara hackeando Ou alguma coisa Fugindo Dificilmente vai ser Que nem ele pesquisou Ali o carinha Deitado ali na grama Opa Ai ele descobriu Descobriu Corre 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 Ai cara Bom Dá tempo de fugir Dá tempo de fugir Vai 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 Bora 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 Fiz o bloqueio Ali Sai da frente Vamos ver se eu consigo Fugir galera Caraca Caraca Mano Isso já deu um pouco Mais de emoção Vixi Ainda tem uma polícia No meu pé Ainda Que bosta Essa polícia Aqui Vai que vai Vai que vai Eu só não gostei muito De dirigir o carro Aqui Que eu achei Achei ele meio duro Entendeu Eu acho que agora Eu vou ter Um pouquinho mais de chance Zoar um pouco O semáforo Isso aí Mais uma vez Aê Bom galera Não deu certo Mas acabei fugindo Pelo menos Não perdi ponto Que é Pelo menos A pior coisa Que dá Se é perder ponto É a pior coisa Que tem Então pelo menos Eu ganhei 45 pontos Ganhei 554 De XP 554 dólares Dinheiro do jogo Belezinha É isso aí Então galera Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Ajuda Apoie o vídeo Com o seu like E se possível O seu favorito E para quem não é inscrito Se inscreve no canal Para mais vídeos Belezinha Até um próximo vídeo E é isso aí galera Falou Até mais Fui Tchau Tchau Tchau